Olá a todos, eu sou André Costa e em meu nome, em nome da doutora Cláudia Patrício Costa, minha digníssima esposa, nós nos dirigimos a você hoje para tratar de um tema extraordinário. Ao longo do ano fomos solicitados, demandados, para que nós pudéssemos desenvolver algum curso para levar as técnicas que nós aprendemos ao longo de mais de 25 anos de estudo, que nos ajudaram a superar diversidades, a prosperar e a ter uma vida tranquila, plena. E ao final deste ano agora, de 2022, nós estávamos pensando como levar a você esse presente de final de ano. E nós definimos fazer um curso online que começa no sábado do dia 21 de janeiro, mas ele será um online ao vivo, pela plataforma do Zoom. É uma turma só, de 50 pessoas, e graças a Deus já temos 50% fechada, finalizada, inscrito. E ao lado deste vídeo, vai estar postado nas nossas redes sociais do Portal Vencer, na minha pessoal e na da doutora Cláudia, o QR Code, aonde você vai ver todos os detalhes do curso, é inacreditável o preço que nós fizemos.